O secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, esteve na abertura das terceiras jornadas pedagógicas da rede de bibliotecas de Lousada para reconhecer publicamente a importância do trabalho ali desenvolvido na cultura. É muito importante que a atividade cultural no território nacional, no seu todo, possa ser visitada e reconhecida em concreto e não em abstrato. E o trabalho que aqui hoje está a decorrer, hoje e amanhã, estas terceiras jornadas promovidas pela Câmara e pela rede de leitura de Lousada, são jornadas muito relevantes para efeito de uma área da aprendizagem da leitura e da promoção da leitura, que é absolutamente fundamental para criar cidadãos completos a partir da mais tenra idade até a idade adulta, é absolutamente essencial. É evidente que a aposta na literacia, na leitura, nos livros, é uma aposta que não é de hoje, já tem alguns anos. Mas é evidente que se pretende reforçar essa aposta e o conjugar de duas iniciativas em simultâneo, neste caso a Feira do Livro com a Jornada das Bibliotecas, acaba por ser a forma mais eficaz de trazer os livros até à população e, de certa forma, também aos participantes que aqui estão. Para o secretário de Estado, agora é importante integrar e trabalhar nos novos suportes tecnológicos de leitura. Os instrumentos digitais, tanto na rede das bibliotecas públicas como na rede das bibliotecas escolares, de uma forma mais desenvolvida, não é evidente, tanto pela obsolescência rápida dos equipamentos, que é um dos problemas sérios que se coloca sempre quando falamos do digital, porque as alterações de software e da adoeira são constantes e isso cria problemas de gestão evidentes às estruturas, como ao mesmo tempo não é evidente por causa das questões associadas aos direitos de autor e à facultação do livro digital e dos objetos de leitura digitais e todas essas matérias que são muito recentes, exigem respostas muito rápidas dos serviços públicos, mas respostas que não são fáceis. Mas, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar nisso, precisamente, para facilitar e desenvolver mais as redes digitais de leitura. Leituras do mundo, um mundo de leituras, foi o mote que reuniu no Auditório Municipal de Lousada durante dois dias nomes como Labrinho Lúcio, Alberto Santos, Alexandre Honrado, Mário Augusto, João Tordo, António Vitorino de Almeida, José Fenha e Richard Zimler.